Vamos apresentar para vocês o caiaque Raptor da milha náutica. O caiaque Raptor faz parte de uma nova geração de caiaques da milha náutica. Ele é o resultado de muitos estudos e desenvolvimentos. Seu modelo de casco apresenta mais performance e mais velocidade, aliado a uma excelente estabilidade, conforto acima da média e o máximo em acessórios em série. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O caiaque Raptor tem o comprimento de 3,75 metros, a largura dele é de 86 centímetros, a altura do casco é de 40 centímetros, ele pesa 32 quilos e tem a capacidade de carga de 200 quilos. Gostaram pessoal? Então venha para o mundo do caiaque adquirir o seu caiaque Raptor da milha náutica.